Música Quem é? Sou eu, seu tio Entra tio Cadê sua mãe? Ela tá ali Oi irmão Filha, tô indo trabalhar, fica aí com seu tio Tá bom mãe Vamos ali, sobrinha Não tio, eu não quero Mãe, meu tio me tocou de um jeito diferente Filha, não se preocupe, isso não vai mais acontecer Não se cabe, Deus sim, faça bonito Música 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 Música